Olá, mãozinhas de terra! Vosmissê tá bem? Hoje falaremos sobre semente de mamão. Mas a gente não vai plantar. Pelo menos não nesse vídeo. É muito bom ter um pé de mamão em casa, né? Hum, delícia! Mas nesse vídeo eu quero te dar pelo menos 5 motivos pra Vosmissê não jogar mais a semente de mamão fora. Vamos ver? Muito prazer! Eu sou o Dudu. Bem-vindo ao canal Dudu Jardineiro, Gateiro, Arteiro, etc e tal. Peço por favor que se inscreva, porque eu entrego vídeo novo aqui toda semana. Além do que, Vosmissê ajuda o Dudu a comer suas couves de bruxelas no futuro. Então, Vosmissê já tentou comer semente de mamão? Já? Ela não tem um gostinho muito bom, né? Ela tem um gosto meio picante, muita gente acaba não gostando. E não adianta comer junto com o mamão, sem mastigar, porque, infelizmente, ela vai sair inteira depois. É... a vida é dura. A semente de mamão é um alimento rica em vitaminas pro nosso corpo. Então, a gente evita juntar mais lixo, mais lixo orgânico, e ainda nos beneficia. Ela possui antioxidantes, que nos ajudam a combater os radicais livres que são agressores do nosso corpo e pele. Ela ainda, por ser rica em fibras, vai ajudar as pessoas que são constipadas. Isso é muito legal. Nada de constipação, não é? A semente de mamão, ela tem o poder de fortalecer a nossa imunidade. Além do que, protege os nossos olhos e o nosso coração. Então, vamos comer semente de mamão? Eu quero mostrar hoje uma forma que você consiga consumir essa semente sem desagradar o seu paladar e vai ficar bem legal. Pra preparar, é o seguinte. Você vai lavar a semente de mamão pra retirar o restinho que ficou da fruta. Deixa somente a semente mesmo. Se puder, seca um pouquinho no papel, mas também se não puder, não tem problema. Eu vou usar essa forma. Essa forma é pequenininha porque é pouco semente. Então, só vou colocar a semente todinha aqui nessa forma. Vou levá-las ao forno até que sequem bem e venham contar pra vocês vocês quanto tempo durou. Pronto! As nossas pimentinhas do reino feitas com semente de mamão ficaram prontas. Levou mais ou menos 30 minutos a 200 graus no forno. Vai depender do forno também. Eu abri duas vezes pra ver como tava e não deixar grudar. E agora tá pronto. A última que eu fiz, eu coloquei nesse moedor aqui. Moedor de pimenta. Mas você pode pôr em qualquer moedor. Se você usa pilão, dá pra macerar aqui também. Ela é menos dura do que a pimenta do reino. Então você consegue amassar até com a pontinha da faca. O importante é que você use desse benefício aqui. Porque isso daqui é natural. Isso daqui é planta. Seu corpo vai agradecer. E lembre-se sempre. Quem planta, seus males espantam. Mãozinhos de terra, espero que o Vas Mice tenha gostado desse vídeo e que tenha sido útil pra você de alguma forma. Se gostou, curta por favor. E também me ajude a espalhar essa notícia pra outras pessoas compartilhando. Muito obrigado. Agradeço de coração. Beijos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.